Você que trabalha com injeção de peças plásticas sabe que a temperatura do molde é um parâmetro super importante desse processo. Mas qual é a real influência que a temperatura do molde tem sobre a produtividade e qualidade final dos produtos injetados? Bom, para saber a resposta, me acompanha nesse vídeo. Olá, Ricardo Kuziol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de temperatura de molde e como essa temperatura pode influenciar tanto a produtividade quanto a qualidade das peças injetadas. Então se você quiser conhecer um pouquinho mais desse respeito, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Mas eu preciso te falar que esse é um conteúdo patrocinado e trazido até você pela mais nova parceira aqui do canal que é a Multitec. A Multitec é uma empresa de engenharia nacional, tecnologia brasileira, que já atua há mais de 20 anos na indústria automotiva e na indústria de plásticos. E a Multitec acredita que a indústria brasileira tem potencial para ser protagonista no cenário mundial. E pensando nisso, desenvolveu uma tecnologia revolucionária para a área de injeção de plásticos, que é um sistema chamado Multitec Advantage Plastics, que é um sistema que monitora em tempo real a qualidade das peças injetadas. Utilizando sensores instalados diretamente na cavidade do molde, medindo temperatura e pressão, consegue detectar defeitos e inferir tendências que vão acontecer no seu processo. Então, olha, é uma tecnologia muito legal para você solicitar um contato técnico deles, para ver esse sistema funcionando, uma demonstração aí nos seus produtos e entender como isso daí pode melhorar os seus processos, sua produtividade e sua qualidade. Clica no link que está na descrição desse vídeo ou no QR Code que está aparecendo aqui na tela para solicitar o contato técnico do pessoal da Multitec. E aproveita e nesses próximos minutinhos aqui, conhece um pouquinho mais de como essa tecnologia pode te ajudar. O produto desenvolvido é o Multitec Advantage Plastics, que monitora a qualidade no processo de moldagem por injeção da peça plástica através de sensores instalados no ferramental. Coleta sinal de pressão e temperatura em tempo real diretamente do plástico no interior da cavidade do molde. E através de IoT, transmite o dado para a nuvem. É uma ferramenta de apoio à tomada de decisão que cria várias possibilidades ao seu processo, identificando e diferenciando a peça falhada da peça com rebarba. Medindo a pressão e temperatura a cada ciclo, é possível analisar a repetibilidade do processo e confrontar com os parâmetros da máquina injetora. Também monitora a manutenção do sistema de injeção e do cilindro plastificador. Além de avaliar a troca de matéria-prima, onde há variação de um lote para outro, sendo evidenciado pela faixa de pressão medida. Por último, ainda é um excelente meio para correlacionar com a simulação do processo. Esse produto faz parte de uma iniciativa de criarmos produtos próprios que visam tornar as empresas mais competitivas no Brasil e no interior, além de aumentar a lucratividade. Bom, mais alguns recados importantes aqui do canal. Se você chegou aqui por causa desse vídeo e ainda não é inscrito, não é inscrita, já garante a sua inscrição clicando no botãozinho que está aqui embaixo, ativando o sininho para ser notificado e notificada sempre que um novo vídeo de conteúdo com dicas, curiosidades e informação técnica sobre plásticos for publicado. Já faz a sua parte, deixa a sua curtida, o seu comentário e distribui o link desse vídeo para todo mundo que possa se interessar pelo tema de plásticos. Seus grupos de discussão técnica, nas suas redes sociais, enfim, para que a gente atinja um número cada vez maior de pessoas e dissemine informação técnica para os profissionais da área e para a sociedade como um todo. Vamos tornar esse vídeo cada vez mais relevante. Me segue também no Instagram para passar a receber conteúdo por lá também e conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. Lembra de garantir a sua vaga nos meus cursos online, o link para a nova plataforma está na descrição desse vídeo e você já pode garantir a sua vaga, então não perca mais tempo, corre lá e já aproveita essa grande oportunidade. E se você tem produtos e serviços para a área de plásticos e quer vê-los anunciados aqui no meu canal, quer patrocinar o canal e me ajudar a continuar criando conteúdo como esse que você está vendo aqui, faz com uma Multitec, entre em contato comigo e com a minha equipe, os links estão na descrição desse vídeo e a gente vai bolar um plano de divulgação bem interessante para você. Fechado? Bom, vamos seguir e começar o nosso conteúdo aqui. Tem uma apresentação que você pode baixar, o PDF, o link está na descrição do vídeo e o material está aí na tela agora para você, falando a respeito das influências de temperatura do molde na produtividade e qualidade das suas peças injetadas. Lembrando que é um conteúdo patrocinado pela Multitec, trazido até você por esse novo parceiro aqui do canal e, de novo, se você quer conhecer o produto, esse sistema Multitec Advantage Plastics, monitoramento em tempo real de temperatura, pressão, qualidade das peças diretamente no seu molde de injeção, clica nos links que estão aqui junto com o material que você vai poder baixar, é só clicar no logotipo ou no banner aqui, no PDF que você vai baixar, ou no QR Code que está aparecendo aqui na tela e também tem o link na descrição desse vídeo e aí você vai poder solicitar o seu contato técnico. Fechado? Bom, vamos lá. Lembrando os fenômenos físicos do processo de injeção. São cinco fenômenos físicos que envolvem aqui a fusão, fluxo, conformação, resfriamento e ejeção. Já tem vídeo aqui no canal falando a respeito desses fenômenos, vou deixar o card aqui para você poder assistir e entender mais sobre todos esses fenômenos. Mas, nesse vídeo aqui, a gente quer chamar a atenção para o fenômeno do resfriamento. É nesse momento que o material plástico fundido, derretido, entra no molde e começa a trocar calor com o molde. Ele precisa perder energia, perder temperatura para voltar ao estado sólido e manter a geometria da peça que ele acabou de conformar. E é aí que a temperatura do molde começa a desempenhar um papel super importante, porque ela vai ajudar a regular a velocidade com que essa temperatura vai chegar na temperatura de solidificação do material, na temperatura que esse material pode ser ejetado da cavidade. Então, vamos dar uma olhada em por que a temperatura do molde é tão importante para esse fenômeno, para regular tudo o que acontece durante o resfriamento, a refrigeração de uma peça plástica. Então, a primeira coisa que a temperatura do molde influencia é exatamente isso que eu falei para você, o fluxo de calor. É a velocidade com que o material perde calor para o molde. Isso vai ter uma influência direta no ciclo de moldagem. Então, quanto maior a diferença entre a temperatura do molde e a temperatura do material fundido, mais rápido esse último, o material, perde calor para o primeiro, para o molde. Então, quanto mais distante a temperatura do molde tiver da temperatura do material, mais rápido o material vai perder calor por molde, mais rápido ele vai solidificar. Em outras palavras, é a querer dizer que quando mais frio tiver o molde, mais rápido a gente vai solidificar o material. Então, vamos ter ciclos mais rápidos. Inclusive, é possível até calcular isso daí. Eu tenho uma fórmula aqui para um caso específico, uma peça plana, uma chapa injetada, e a gente pode, nessa fórmula aqui, colocar alguns valores. Eu não vou entrar em detalhes dessa fórmula aqui agora, mas basicamente a gente tem a temperatura do material, a temperatura do molde aqui, da parede do molde, e a temperatura que a gente precisa que o material chegue para poder ser extraído da cavidade. E se a gente resolve para essa equação aqui, a gente percebe que é exatamente isso. Quanto mais baixo eu faço a temperatura do molde, quanto mais longe a temperatura do molde da temperatura do material, menor vai ser o tempo de ciclo. Essa fórmula aqui calcula o tempo de resfriamento que a gente precisa deixar o material trocando o calor com o molde. E a partir daí a gente consegue gerar curvas para determinar aí como é que o material vai se comportar em termos de temperatura e permitir a extração da peça. Então, em termos gerais, é assim. Quanto mais baixa a temperatura do molde, mais rápido a gente consegue tirar a peça da cavidade. É uma influência direta no tempo de ciclo. Mas, apesar de ser o método mais usado para o controle de ciclo em materiais amortos, ou seja, eu tenho um material, eu estou trabalhando em um determinado ciclo, eu preciso reduzir esse ciclo. Uma das coisas primeiras que normalmente um processista faz é o quê? Baixar a temperatura de molde. Baixa a temperatura de molde, o material solidifica mais rápido, eu consigo extrair mais rápido do molde. Apesar disso, tem um preço. E aí a gente vai entender agora qual que é o preço da gente regular o tempo de ciclo com a temperatura do molde. Então, ela tem essa influência, a gente pode regular o tempo de ciclo, o tempo de resfriamento na temperatura do molde, mas a gente precisa saber as consequências para poder saber se essa é a melhor forma e se é viável fazer o controle de ciclo por aí. Então, a primeira coisa que a temperatura do molde influencia além do tempo de resfriamento é a facilidade de fluxo. Então, de novo, estou injetando um material aqui, eu preciso reduzir o tempo de ciclo, vou abaixar a temperatura do molde. A primeira coisa que você tem que saber é legal, você vai abaixar a temperatura do molde, vai reduzir o ciclo, mas você corre o risco de passar a não preencher mais a cavidade do seu molde, porque ao mesmo tempo que o material está fluindo para dentro da cavidade, ele está perdendo o calor, está trocando o calor com aquela temperatura que agora a gente baixou. E à medida que ele perde calor, ele inicia solidificação. É o que a gente viu no primeiro item, né? Só que solidificar o material plástico significa aumentar a viscosidade. Então, à medida que ele vai preenchendo a cavidade do molde, ele já começa a ter um aumento de viscosidade. E isso pode fazer que, no molde mais frio, um menor comprimento de fluxo aconteça. E aí você começa a ter problemas de já não conseguir preencher 100% da cavidade do seu molde, ou das cavidades do seu molde. Daí o contrário é verdadeiro. À medida que você esquenta o molde, você consegue preencher comprimentos de fluxo maiores. Então, é uma outra característica, né? Você pode não só regular o tempo de ciclo, mas você pode regular também com a temperatura do molde o quanto que o seu material vai percorrer com a mesma pressão, com a mesma velocidade de injeção, com a mesma espessura, mantendo todos os outros parâmetros constantes, a gente consegue preencher um comprimento de fluxo maior. Ou, obviamente, preencher o mesmo comprimento de fluxo com pressões mais baixas. Então, é uma questão da gente trabalhar a temperatura do molde de forma ideal para regular também o quanto que o material está preenchendo a cavidade do nosso molde. É uma outra influência muito importante. Então, saiba, se você abaixar a temperatura do molde do que é ideal para controlar tempo de ciclo, você corre o risco de já não conseguir mais preencher a cavidade do seu molde. Por outro lado, se você tem dificuldade de preencher a cavidade do molde, você pode aumentar um pouquinho a temperatura, o material vai fluir um pouquinho mais, mas saiba que aí você pode prejudicar o tempo de ciclo. Então, é uma questão de equalização e otimização de parâmetros. Tá certo? Bom, mas não é só isso. A temperatura do molde também tem influência sobre a contração e estabilidade dimensional dos materiais. Eu tenho um vídeo aqui no canal explorando em detalhes como funciona a contração e estabilidade dimensional. Eu vou deixar o card aqui para você poder explorar mais e conhecer mais sobre esse assunto, onde eu falo a respeito desse gráfico aqui. Mas, basicamente, é o seguinte. A contração de moldagem é menor, ou seja, o material contrai menos em moldes mais frios. Porque ele solidifica mais rápido, as moléculas se estabilizam mais rapidamente, mas não necessariamente na melhor posição. Então, o que acontece é que, apesar da contração de moldagem ser, sim, menor com moldes mais frios, a contração pós-moldagem é maior. Que é uma contração que acontece ao longo do tempo, principalmente quando o material é exposto a temperaturas mais elevadas. Então, a gente vê isso nessa curva verde aqui do gráfico, né? Moldes mais frios, pós-contração ou contração pós-moldagem maior, apesar da gente ter uma contração de moldagem menor. E isso faz com que a contração total, que é a soma das duas, seja maior com moldes mais frios. E isso piora a estabilidade dimensional do material. Então, é uma outra coisa muito importante. Normalmente, os materiais vêm com uma recomendação de temperatura ideal de molde para serem trabalhados, que vai maximizar não só a parte de propriedades mecânicas, que a gente vai ver daqui a pouco, mas estabiliza principalmente essa questão da contração e da estabilidade dimensional ao longo da vida da peça. Então, de novo, controlar alguns parâmetros, algumas características do processo de moldagem, variando a temperatura do molde, é possível, é um recurso, mas tudo tem um preço e você precisa saber disso daí. Finalmente, a temperatura do molde influencia muito a organização molecular do material, principalmente materiais semicristalinos, define a cristalinidade do material e, por consequência, a resistência mecânica que essa peça vai apresentar durante a sua vida. Então, em materiais semicristalinos, temperaturas mais altas de molde favorecem a formação de cristais. A gente tem uma imagem aqui, um molde frio, um molde quente, a gente percebe que essa área mais clara aqui, que é onde exatamente estão acontecendo, ou estão se formando os cristais desse material, ela é maior com o molde mais quente. Isso faz com que esses materiais tenham aí uma melhora de propriedades mecânicas, porque é uma estabilização de propriedades, uma estabilização molecular, em uma posição que as moléculas estejam mais confortáveis. Já em materiais amorfos, uma temperatura de molde um pouco mais elevada favorece a minimização de tensionamento interno. Então, apesar de você ter aí um impacto no tempo de ciclo, muitas vezes você melhora alguns aspectos de resistência mecânica das peças, minimizando o tensionamento interno em materiais amorfos, e por isso você pode também otimizar a resistência mecânica, tanto em materiais cristalinos, por favorecer a cristalização, quanto em materiais amorfos, por diminuir tensionamento. Então, sempre buscando uma melhoria de propriedades mecânicas nos materiais. Então, essas são as influências que a temperatura do molde possui durante o processo de injeção, tanto em produtividade, quanto em propriedades e qualidade do produto final. Agora, tem algumas observações muito importantes que eu preciso fazer a respeito de temperatura do molde, complementares ao que a gente vem falando. A temperatura do molde, sempre que a gente fala aqui da temperatura do molde, essas influências que ela tem, é a temperatura medida diretamente na cavidade, no aço da cavidade, porque tem diferença entre a temperatura que está ali na superfície da parede da cavidade e a temperatura dos controladores ou do fluido de refrigeração do molde. Tem diferença e essa diferença pode ser de vários graus, algumas dezenas de graus, dependendo da configuração do seu controlador, do seu molde, do fluido que você está usando. Até por esse motivo, a instrumentação do molde, como é o caso do sistema que a Multitec acabou de desenvolver aqui, e está muito show de bola, que é o Multitec Advantage Plastics, essa instrumentação é um aliado importante, porque você vai medir tudo ali diretamente na cavidade do molde, vai medir temperatura, vai medir a temperatura do material, pressões, tudo ali, então você já não vai incorrer nesse erro de medição entre o que está real na cavidade lá do molde e na temperatura do controlador. A temperatura do molde também deve ser uniforme em todas as cavidades, porque é óbvio que se eu tenho todas essas influências que a gente falou e tem uma temperatura e uma cavidade, uma outra temperatura e outra cavidade, as propriedades vão ser diferentes entre essas duas peças e você vai ter uma inconsistência dentro do seu lote moldado ali. E óbvio que não só de uma cavidade para outra, mas em todas as regiões de cada cavidade, principalmente cavidades grandes, é importante que a temperatura esteja homogênea e não haja diferenças de temperaturas, até porque diferentes temperaturas, como a gente viu, podem levar a diferentes contrações e isso pode levar a problemas, por exemplo, de empenamento de peças. Os moldes que trabalham em alta temperatura, então tem moldes que vão trabalhar em baixa temperatura, que essa temperatura é o ideal para um determinado material, e tem moldes que vão precisar trabalhar em alta temperatura, porque a alta temperatura é o ideal para outros tipos de material. E particularmente esses moldes que trabalham em alta temperatura podem precisar de isolação térmica. Particularmente moldes que vão trabalhar acima dos 90 graus, 100, 120, tem moldes que precisam trabalhar 160 graus ou até mais, esses moldes é interessante muitas vezes ter uma placa de teflon, uma placa de teflon entre as placas do molde e as placas da máquina ou entre as várias placas do molde ali, principalmente entre as placas porta-cavidade, porta-macho, para evitar que o calor das cavidades seja dissipado, principalmente para as placas da máquina e você não consiga manter um controle térmico, uma estabilidade de temperatura. Então é importante moldes que trabalham quente prever algum tipo de isolação térmica, tá certo? Agora, é fundamental dimensionar adequadamente os controladores de temperatura. Seja um aquecedor, seja um chiller, uma geladeira, é importante dimensionar em função do tamanho do molde, em função da temperatura que você quer que o molde se mantenha ao longo do processo, com o processo trabalhando, em função do tipo de fluido que vai ser utilizado, do fluxo desse fluido, da vazão desse fluido. É importante também monitorar o sistema de refrigeração do molde, simulação computacional, ajuda muito. Eu tenho vídeo aqui no canal falando a respeito de otimização do sistema de refrigeração, vou deixar o card aqui para você poder assistir também, mas é muito importante dimensionar todo esse sistema, porque de nada adianta você ter um super controle, monitorar, medir tudo, se você tem um sistema que não dá a temperatura que você quer. Não é só chegar na temperatura. Muitas vezes a gente fala, ah, eu preciso de 100 graus no molde aqui, esse controlador chega a 100 graus. Mas ele não consegue manter essa temperatura com o molde trabalhando. Então, isso é um problema de dimensionamento e é fundamental dimensionar adequadamente todos os equipamentos. E, finalmente, atenção com as questões de segurança. Especialmente em moldes com alta temperatura, risco de queimadura na hora de manipular peças, colocar as mãos dentro do molde. Tome muito cuidado, use equipamentos de proteção e, principalmente, as mangueiras que fazem as ligações de fluido de refrigeração nesses moldes precisam ser certificadas para trabalhar na temperatura em que vão trabalhar, porque eu já vi mangueira de molde arrebentar, soltar, dar fixação ali, dos engates rápidos, porque não eram mangueiras adequadas para aquela temperatura e isso é um risco de segurança muito sério, muito perigoso. Vai espalhar fluido de aquecimento ali por uma área bastante grande e pode causar acidentes. Tá certo? Então, eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia, que problemas ele ajudou a resolver, que projetos ele ajudou a desenrolar. Me deixa um comentário aqui no vídeo, me manda uma mensagem falando como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse, para que eu crie vídeos como esse que te ajudem no seu dia a dia. E se você quer mais recursos de aprendizado e quer continuar me ajudando a criar conteúdo, se torne membro aqui do canal. É só clicar no botãozinho aqui embaixo, ver as condições, ver os benefícios, como esse pessoal que está aqui do lado já faz e aí você vai ter acesso a conteúdos exclusivíssimos que não estão disponíveis para todo mundo aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço e até lá.